Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins. Ela não tinha nada não, agora ela cresceu da famosa, verdão, solte o gás do paredão. Ticaticabum, ticaticabum no chão, eu disse ticaticabum, ticaticabum no chão, solte o gás do paredão. Eu disse ticaticabum, ticaticabum no chão, solte o gás do paredão. Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins. Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins. Ticaticabum no chão, ticaticabum no chão, solte o gás do paredão. 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 O potência do Tocantins. 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 Eita menino, semana que vem o CD do IPJ tá tocando aí, viu? Acordei mais uma vez, embriagado Com o seu estilo impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu peixe na minha boca Você não toca o coração dentro da puta A minha saudade já tinha tomado o rumo da reina Mas desatou sua ligação sentida Falta o coragem pra dizer que não Bem, me liguei Entrei apaixonado, saio arrependido Amor de Deus, só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bem, me liguei, parei no seu colchão Entrei apaixonado, saio arrependido Amor de Deus, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Grupo RBS, parei na hospitação O nome dele é nem só Chamando o friseiro Falei na riqueza, senhor do Coríntio Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Só se correto seu peixe na minha boca Você não toca o coração dentro da puta A minha saudade já tinha tomado o rumo da reina Mas desatou sua ligação sentida Falta o coragem pra dizer que não Bem, me liguei, parei no seu colchão Entrei apaixonado, saio arrependido Amor de Deus, só me dá prejuízo Faltou coragem pra ir ver que não Babylick parei no seu colchão Fiquei apaixonado, saia rap de dor Amorita e sal me dá prejuízo Sal me dá prejuízo Com isso vai com som Fácil Wesley Parei tão armazém do gesso de treinada Vai na pesadinha Chama-me a 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 pesadinha Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tem que dizer, não ama mais ninguém Nem vai amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado, mas não acredita no amor Algo que não faça esse favor Me mexe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Me mexe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Seu coração tá machucado e mais não acredita no amor, não é de por mim, você sinta o amor. Me investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Me investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Se tanto apanhar seu coração, Pedro não ama mais ninguém, e amolece esse peito, meu bem, dá uma chance pra mim. Me investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Me investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Sucesso de Zé Baqueiro Estilizado Moral de Pedrolina E o menino é só É o brilho Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu vou tocar meu porra Pra você dançar Eu já levanta formas Meu porra Vou tocar Dança, dança Dança, se forar Vou tocar meu porra Pra você dançar Eu já levanta formas Meu porra Vou tocar Dança, dança Dança, se forar Quando eu toco Meu porra Vai dar que todo mundo dança Eu vou Onde a mão Vem pra cá Vai ficar em Paraná Dizendo os amiguinhos Que esse show dançam em gato E já curtiu Esse placardão Ficou na memória E não vai fazer mais um O swing da guitarra Eu teclarei o som da voz Venha dançar Venha dançar com nós Eu vou tocar o pão Para quebrar você das águas Eu já levanta formas Meu porra Vou tocar Dança, dança Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu vou tocar o meu porra Para você dançar Eu já levanta formas Meu porra Puxa que é sucesso Dança, se forar Eu vou tocar o nome dele Diga pra dançar Só estará na mídia Pra você dançar E quando eu toco Esse meu porra Todo mundo dança Eu vou arrojando o nó Vem pra cá Então fique aí parada Dança o miúdinho Que esse show Dança o engado Quem já surgiu Esse pancadão Ficou na memória Que não vai sair Mas não é do swing E não vai dar Eu teclarei o som da voz Venha dançar Venha dançar Eu vou tocar Meu porra Para você dançar Eu já levanta formas Meu porra Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu Dança, dança Eu vou tocar o meu Fora Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Só que se você Me deu a ser Automaticamente Eu me apaixonei Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Como ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Como ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor A paixão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Só que se você Eu me deu a ser Automaticamente Eu me apaixonei Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Como ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Como ninguém Tenho certeza Que não tem mais relação Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar A paixão A paixão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Segura a senhora, irmão Olha, pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou seu namoro Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou seu namoro Pra namorar com mim Tem que entender Que eu sou seu namoro Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada Do nada Eu apareço, que eu sou seu namoro Eu apareço na balada Eu apareço, que eu sou seu namoro Eu apareço na balada Eu tô com a caixão 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 Do nada Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins A baquejada começou E eu parei não tocando As meninas tudo me olhando Querendo me conversar O celular está na mão E o copo na boca E o vaqueiro Cavalou Que a maçã É grande Não importa A gente chama Na canhota Com churra Mamão Então me adivinha Quem ganhou Com a vinha Minha esposa Desse interessado Bota ali No meu cavale Mamão E fazer amor Amão 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 E vai cagando Revolando No galopinho Não vai E monta logo Vai E monta logo Vai E vai cagando Revolando No galopinho Vai E monta logo Vai E monta logo Vai E vai cagando Revolando No galopinho Papai E monta logo Vai E monta logo Vai E paredão Oxida São meninos Vilmar Ferreira Divulgações O Portência do Tocantins 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 Baby, não vá, não se vá, baby, não vá, olha a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá, baby, não vá, olha a senha do meu celular Vai! 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 Parei não, ostentação! Uh! Tá gravando cada um mesmo, tá gravando cada um mesmo, sua música.com, chama mais um Vilmar Terreira, divulgações, ô potência do Tocantins Essa novinha é inteligente, fica naçando seu corpo na minha frente Pagarizando, tá assim a velha com boca as amiguinhas, fica aqui assim Essa novinha não é louca, fica inteligente, fica naçando seu corpo na minha frente Pagarizando, tá assim a velha com boca as amiguinhas, fica aqui assim Pagarizando, vai, descer, vai! E vai, descer, vai! Mompla com as amiguinhas, sarra no colo do pai, e vai, descer, vai! E mostra seu talento, mostra aqui que tudo é capaz, e vai descer, vai! E sarra no colo do pai, e vai, descer, vai! E vai descer mais Mostra seu talento, mostra aqui Que, que, que tu é capaz Tá gravando toda um livro, né, só R.N. Mix Vilmar Ferreira, divulgações Ô potência do Tocantins Essa menina não é louca É inteligente, vem cadastrando Se o corpo não me aprende Pagando e sangue Ô potência do Tocantins Comboca as amiguinhas Que, 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 que Essa menina não é louca É inteligente Pagando e sangue Ô potência do Tocantins Comboca as amiguinhas Que, 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 que Vem cadastrando e vai descendo, vai E vai descendo Comboca as amiguinhas Sarrando o colo do pai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Mostra seu talento Tá quase aquele E vai descendo, vai descendo Casamboca as amiguinhas Casamboca as amiguinhas Sarrando o colo do pai Vai descendo, vai E vai descendo, vai Acho que é legal Eu vou mostrar como é que vai Chama no bezerro Lucas Alca Paredão Paredão de qualidade de moral Filipe do Paredão Paredão armazém do gesto Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Sabe tudo que eu quero encontrar Tudo que eu quero encontrar Vem do milionário Eu vou Pra relato Gostar no meu Ensino e na visão que eu tenho Que pego de jeito Mas eu sou apaixonado Sou romano Com o seu padre E amanhã nem vem Quando eu chamar pra fazer Vou fazer Vem do milionário Que eu quero encontrar E pego de nada Um empreendedor Eu sou Passada que eu não gosto E quando eu chamar pra fazer Vou chamar pra fazer Vem do milionário Que eu quero encontrar E pego de nada Um empreendedor Eu sou Passada que eu não gosto Vai chamar no bezerro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu sei que tudo Nessa vida O dia passa Mas eu vou De a vontade Que eu tenho Passada Meu bem Vem do milionário Só de romano Sabe tudo que eu quero encontrar E me diminui Nada Do corpo Do papelão Sabe meu estilo E na visão que eu tenho Te pego de jeito Mas eu sou Apaixonado Sou romano Sem padre E amanhã nem vem Quando eu chamar Pra fazer Vou te fazer Eu tenho De jeito que eu não gosto Vai lá De pé Gó gelado E fim Nesse rabo Caralho Gostoso Que eu não gosto Eu chamar pra fazer Vou te chamar pra fazer Da religião Que eu não gosto De pé Gó gelado E fim Nesse rabo Caralho Gostoso Que eu não gosto Filmar terreira Divulgações O potência Do Tocantins O potência do Tocantins Não viciar em portaria Ela quer namorar comigo Calma Eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabelo Quando eu fui Ela tá dizendo Depois que perdeu o cabelo Se eu me dar a culpa Sua não é minha Mandou na teteca Eu vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Comer a minha teteca E o Gabriel do Morel Que comeu E o Gabriel do Morel Que comeu BH Produção R.N. Metz C.G. Gachim W.S. Bogacic Chama no piseiro Papai Toca aí Baredão da Corteção Gabriel Brito Vai Viu Mar Ferreira Divulgações O potência Do Tocantins O movimento É isso A nova sensação As morrinhas Tudo doida Na frente do paredão O movimento É isso A nova sensação As morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão Vai lá vai desce Vai desce Vai que curra Então vai lá vai sobe Vai sobe Vai que curra Então As morrinhas Tudo doida Todo mundo Não sei Bora aí Vai lá vai desce Vai desce Vai desce Vai desce Vai que curra Então vai lá vai sobe Vai sobe Vai que curra Então As morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão É pra tocar em todo o paredão do Brasil Show Vilmar Vilmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins O movimento É isso A nova sensação As morrinhas Tudo doida Na frente do paredão O movimento É esse Bora que é a cabra do sonho Sensação As morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão Vai lá vai desce Vai desce Vai que curra Então vai lá vai sobe Vai sobe Vai que curra Então as morrinhas Tudo doida Suing assim Vai lá vai desce Vai desce Vai que curra Vai lá vai sobe Vai lá vai sobe Vai lá vai sobe Vai lá vai sobe Então as morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão Renuncedência Vai Chama no swing Chama no swing Chama no piseiro papai Toca aí Paredão da curtição Gabriel Grito Vai Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O movimento é isso A nova sensação A morrinha Tudo doida Na frente do paredão O movimento é isso A nova sensação A morrinha Tudo doida Isso aqui é que é pressão Vai lá vai desce Vai desce Vai que curra Então vai lá vai sobe Vai sobe Vai que curra Então as morrinhas Tudo doida Todo mundo assim Bora aí Vai lá vai desce Vai desce Vai desce Vai com curra Então vai lá vai sobe Vai sobe Vai que curra Então as morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão É pra tocar em todo o paredão do Brasil Show menino Lava jato Frente caminhão Parceiro fofão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O movimento é isso A nova sensação As morrinhas Tudo doida Na frente do paredão O movimento é esse Bora aqui a cabra do sonho Sensação As morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão Vai lá vai desce Vai desce Vai desce Vai que curra Então vai lá vai sobe Vai som Vai que curra Então as morrinhas Tudo doida Swing assim Vai lá vai desce Vai lá vai desce Vai desce Vai que curra Vai lá vai sobe Vai lá vai sobe Vai lá vai do Corra Então as morrinhas Tudo doida Isso aqui é que é pressão Renuncedência Chama no swing Chama no swing Diferente no swing Chama no swing Chama no swing Chama no swing Chama no swing Diferente no swing